Nós temos algumas informações com relação a toda essa situação da Covid-19, com senadores que estão participando remotamente das sessões. É o caso do senador paraibano veneziano Vital do Rego, que é filho natural da cidade de Campina Grande. O senador, ele ressalta a aprovação de outras categorias profissionais no auxílio emergencial. A gente trouxe na sexta-feira, inclusive, essa matéria aqui, e que outras categorias irão receber o auxílio emergencial. O senador veneziano Vital do Rego conversa agora com a gente aqui no Sala de Notícias. Olá, minhas amigas. Olá, meus amigos. Eu sou o senador veneziano Vital, volto a ter esse contato com todos vocês, ainda cumprindo rigorosamente o isolamento social, mas sem deixar ao lado dos demais outros e outras companheiras do Senado de produzir através do sistema remoto, que nesses últimos 30 dias tem nos permitido debater e votar diversos assuntos, todos eles, obviamente, focados diretamente à questão do Covid-19. iniciativas para que nós minimizemos, através de investimentos, através da renda básica emergencial, que tem chegado à população mais humilde. E é a partir desse assunto que eu quero mencionar a aprovação desta semana sobre o projeto que complementa todos os segmentos que ainda não tinham sido contemplados. Nós tivemos, no primeiro instante, um hall de cidadãos e cidadães que seriam contempladas, beneficiadas com o mínimo de R$ 600, mas muitas categorias, muitos segmentos, muitos cidadãos brasileiros estariam à margem. E foi desta forma que, através de emendas, de sugestões de diversos senadores, nós chegamos ao projeto final. Foi aprovado pela Câmara dos Deputados e, essa semana, através de relatoria do senador Espiritão Amin, nós aprovamos, em definitivo, para a sanção presidencial. E uma das três emendas que nós apresentamos diz respeito diretamente aos profissionais liberais. Muitas das vezes, nós não nos damos conta de que muitos, milhares de profissionais liberais nos diversos campos de sua atuação profissional não têm a regularidade de uma receita. E eu recebi sugestões, apelos, e, através dessas sugestões, desses apelos, propusemos essa emenda que foi acolhida e aprovada à unanimidade e vai beneficiar diretamente a todos os profissionais liberais, mas, óbvio, aqueles que não tenham vínculos, aqueles que comprovem essa sua necessidade. Um outro ponto que também estamos a debater ainda essa semana, claro, para a votação a posteriori, é a ajuda compensatória. No caso, é uma recomposição às perdas que os estados e municípios têm tido nesses últimos dois meses em relação ao seu ICMS, no caso, estados, em relação ao FPM e FPE. FPM para os municípios e FPE para também os estados. Houve a aprovação, na Câmara dos Deputados, do PLP, que é Projeto de Lei Complementar nº 149, que vai ser apensado, ou seja, vai ser juntado a outro projeto no Senado e, a partir dessa discussão, provavelmente, sob a relatoria do presidente Davi Alcolumbre, nós vamos definir os critérios que permitirão essa recomposição, as perdas que são significativas, que são drásticas e sentidas aos cofres estaduais e aos cofres municipais. Óbvio, eu, particularmente, já tive a oportunidade de ser prefeito da minha querida cidade natal, Campina Grande, aqui no estado da Paraíba, sei muito bem o que significa quando você deixa de ter receitas do FPM ou receitas outras, como é o caso do ISS. Enfim, essa discussão estará sendo pautada proximamente, porque há uma emergência, há uma necessidade cogente dos estados e dos municípios em face a essas diminuições visíveis e constatáveis em suas receitas, e o Senado não poderia deixar de ater-se apresentando essa proposta que vai ser detalhada e, proximamente, nós haveremos de ter outros encontros para melhor defini-la e melhor detalhá-la. Um grande abraço a todos vocês, muita fé, participação, responsabilidade para que nós superemos esse momento tão difícil. Muito obrigado ao senador Campinense, paraibano, veneziano, vital do Rio, que sempre tem participado com a gente aqui no nosso Sala de Notícias. E aí